Nesse vídeo de SuperSus, eu joguei com a identidade Vampira no seu nível máximo, que aumenta a velocidade e a recarga de sabotagem. E essa identidade é boa, porque ela elimina os jogadores e rouba a habilidade dos jogadores. Então basicamente é isso, vamos jogar com essa identidade, espero que vocês gostem do vídeo. Já deixa o like, porque o like ajuda demais. E sim, bora! Bora então, moçadas, teremos a identidade Vampira no seu nível máximo por enquanto, né? O jogo só deixa a gente ter esse limite de 10 de nível, então vamos ver se faz alguma diferença. Eu acho que sim, faz alguma diferença sim. E vamos nessa, eu e o marrom de impostores. Coloquei no scale de 10 pessoas, mano, bora nessa. Eu já vou, mano, fazer o que eu sempre faço, né? Fechar aqui, tem glutão, meu maior inimigo. E tem medic, xerife, galera. Vamos ficar um pouquinho longe, porque eu tô ligado nessas funções aí, que elas são muito assassinas, mano. Elas, mano, elas acabam com o meu jogo, véi. E vamos ver se a gente consegue matar então, ó lá. Foi de base, o hacker, o hacker foi de base, mano. GG, véi. Eu vou ficar aqui por perto, porque, mano, eu acho que não vão suspeitar de mim se eu ficar aqui. Vamos ver se o corpo ainda tá lá. Nossa, mano, é o rei macaco, que susto, velho. Olha esse rei macaco, mano. E agora? Ah lá, ah lá, ah lá. Ah lá, chegou, chegou. Chegou e reportou, beleza. Nem foi esse ano que reportou. Oxi, foi o preto, mano. Oxi. Enfim, onde você encontrou o corpo? É, é o macaco, o marrom é o macaco. Bota o marrom aí. Oxi, mas como sabe? Mano, como que sabe? Como é que tu sabe, mano? Vi nas câmeras, ele matou e virou puta. Ah, beleza, beleza. Mano. Nossa, é verdade, tem câmeras, né? Será que não me viu também nas câmeras? Nossa, mano. Por pouco, né? Por pouco. Ai, meu Deus. Mano, meu parceiro já foi de base, cara. Não acredito que meu parceiro... Nossa, mano. Vamos tentar então, né, galera? Ó, vou passar aqui e fechar. Eu sou o hacker, né? Nossa, mano. Qualquer coisa eu falo que sou o hacker, mano. E vamos ver qual que vai ser a nossa jogada aqui, mano. O que que acontece se eu hackear? Admin hackeada. Mano, nem sei o que muda na admin, velho. Eu nunca joguei de hacker. Eu acho que vai mostrar os bonecos. Certeza, mano. Olha lá. É, mostra os bonecos. Sei lá, mano. Vamos lá pra... Pra segurança? Porque com certeza o pessoal tá lá, né? Olha lá. Nossa, eu quase matei, galera. Nossa, eu quase matei, mano. Olha lá. Os caras tão junto aqui, mano. Os caras tão junto. Eu não vou mutar, vou ficar parado. Olha lá. Oxi. E aí? Beleza, beleza. Esse cara aqui tá sabendo demais. Como que ele sabe que o ciano é glutão? Caraca, eu nem vi. Será que, mano? Ele mandou emoji, talvez, né? Ah, é espectro. Certeza, mano. É espectro, não é glutão, não. Espectro não apareceu até agora, mano. Olha lá. Só botar combos, né, galera? Vou botar uns combos, né? E ver se consigo achar esse pilantra. Ah, ele aqui. Ah, fácil. Mano, o cara ficou parado, velho. Beleza, mano. Ele só saiu do dúvida e ficou parado, galera. GG. Conseguimos. Mano, ninguém vai fazer as combos, sério. Olha lá, olha lá. Os caras não conseguem, galera. Fizeram, fizeram. Vou matar o preto, ó. Vou fechar aqui e vou matar ele. Acho que ninguém vai suspeitar, não, mano. Matei. Cara. Qual o azar, mano? Olha esse... Mano, é calo isso aí. Não é possível. Não, mano. Tão de calo. Não é possível. Pode voltar nesse preto aí, mano. Ele é o glutão, me devorou e o mestre do tempo voltou, mano. Ele é o verdadeiro glutão. Pode voltar aí. Ah, já era, galera. Bota o preto, bota o preto aí, branco. O branco é engenheiro. Aí, quem disse isso? E quem disse isso? Não é possível, mano. Não é possível. Quem que é o pilantra aí, mano? Mano, pior que ele vai consertar se eu sabotar aqui agora, mano. Olha lá. Sabotei, ele vai consertar na hora. Se liga. Aí, tá vendo? Não adianta, galera. Não adianta. Esse cara vai apertar o botão em tom de calo. Certeza absoluta. Volta no preto aí. Volta de voltar no preto. Já falei, mano. E por quê? Como é que você sabe? Como é que você sabe? Que ele é o tripulante. Ah, viu nada. Ah, vai cagar. É calo na caruda. Calo na caruda, mano. Papo reto. Mateu o cara e voltou no mesmo tempo. Ah, vai se ferrar. Você me matou, mano. O cara me matou. Bora mais um, então, galera. Se falar que não tá de calo... Ai, ai, mano. Eu tô no tempo na hora exata, mano. Não vai mentir pra mentiroso, não. Bora, então. Bora, então. Bora. Eu vou parar de chorar, então. Fazer o L. Engole o choro, faz o L. Porque, mano, eu vou descontar tudo agora nos tripulantes. Tem a beirinha, vampiro, coveiro, agente médico. Ó. Já tá disponível? Não tá. Acho que não tem diferença, mano. Olha lá. Nos seis segundos dá pra sabotar. Mas foi outra pessoa que sabotou. Não fui nem eu, mano. Será que tem realmente diferença, mano? Ó, não veio ninguém, galera. Caraca, hein, mano. Esses aí são brabos, mano. Tá. Câmera desativada. Ninguém por perto. Tem alguém nas... Eu vou lutar, vai. Faz tempo que eu... Mano. Quase nunca eu vejo impostores lutando, mano. Olha. Ah, véi. Na moral, eu sou xerife, mano. Olha isso. Mano. Amigão, tudo bem aí, véi? Mano, então. Eu sou xerife. Oxi. Beleza, mano. Beleza. Ele entrou em tudo, né, mano? Sim, mano. Sim, mano. Olha lá, olha lá. Vai, médico. Vai, médico. Tá disponível aí? Tá disponível aí, mano? Tá disponível aí? Tá, né? Mano, eu matei o... Cara, eu achei que era glutão, galera. Mas nem tem glutão, né? Nem tem glutão. Era a beirinha, mano. A beirinha juntou-se a mim. Então, beleza. Foi o azul, xerife. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, não. Como é que você sabe? Como é que você sabe que é vampiro assim, em específico? Quem é justiceira aí? Mano, o maré é louco, filho. Porque eu veio fazendo... Laranja, você votou em quem? Vamos com calma? Bota skip, gente. Bota skip. Mano, será que... Isso. Eu tava olhando pras câmeras. Isso. Achei que o Luciano não votou skip, não, galera. Não, aqui já ganhamos esse pá, mano. Aqui já ganhamos. Beleza. Aos 15 segundos é disponível o botão assim, pra geral mesmo, sabe? Ah, mas, mano, fecharam a porta, velho. Tem xerife, mano. Vou ficar longe. Ah, eu já matei o xerife, né? Deixa pra lá, então. É isso. Só matar dois, galera. Só matar dois. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Pirou, mano. Pirou, mano. Tomou salve. Aí, acabou, galera. Acabou. Muito bom, mano. Muito boa essa partida. Foi bem rápida, velho. Dá coração aqui pra galera. E GG, mano. Vamos pra próxima. Bora, galera. Dei uma de maluco e coloquei 15 pessoas no Skelge, mano. Vamos ver se a gente consegue ser a vampira. Mano, esse mapa é muito pequeno pra 15 pessoas, mas... Vamos ver se a gente consegue, sei lá, mano. Jogar bem nesse negócio. Olha lá. Olha aí, ó. Será que eu vou nascer aqui? É, vou pra cá aqui. Já vou fechar, mano. Porque eu não quero que sabotem, velho. Tem glutão. Deixa eu ver quem mais. Glutão, vampiro, sniper. Ladrão, fantasma, médico e xerife. Beleza. Ó, nos 6 segundos aqui já fica disponível. Sabota. E vamos matar quem chegar perto, né? Tipo o branco aqui, ó. Justiceiro. Beleza. Justiceiro já tomou salve, galera. Nossa, eu tô... Mano, tô tão... Sei lá. Isso, apertaram o botão. Mano, eu tô tão... Sei lá. Com medo do glutão, mano. Porque eu já morri tanto, sei lá, mano. Umas cinco vezes, né? Não nesse dia, né? Mas que eu tô tentando ficar... Evitar o mais longe possível, mano. O médico ia reviver o cara. Bora, galera. Skip a votação. Votaram no Luciano porque ele apertou o botão, mano. Justo, né? Justo. E aparentemente o justiceiro não funciona comigo, é... Como é que fala? Com eu roubando a função dele, né? Então não funciona. Fechei o depósito. Mano, é engraçado que eu passo e a galera não, mano. O cara só tomou uma portada na cara. Parece que o glutão foi de beijo ou o ladrão fantasma, né? Não sei. Sabe botaram a luz no momento errado, né? Mas tudo bem. Vamos ver se alguém vai passar por aqui, galera. Ixi. Eita, o sniper matou. O sniper matou. Vamos ver se achou alguém aqui, galera. Nossa, ninguém, mano. Oh my God. Tripulante, tripulante. Mano. Aí, meu parceiro matou o que tava aqui na esquerda. Isso, mano. Nossa, mano. Perfeito, velho. E agora, mano? Mano, o que será que ele é? Ele é vampiro também? Ele tava carregando o corpo? Sim, né? Ele deve ter matado um médico, mano. Nossa, velho. E aí, mano? Toma. Toma seu saco. Nossa, galera. Mano, eu sou médico. Mano, olha isso, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Pega, pega, pega. Pega esse safado. Isso. Mano, olha isso. Mano, que partida top, galera. Nossa senhora, mano. Ai, velho. Nossa, eu nem ganhei. Ah, eu queria... Mano, eu queria um MVPzinho, né, mano? Ah, esse pessoal jogou muito, velho. Caraca, mano. Bora mais uma, galera. Scale de 15 pessoas de novo. Porque, mano, na base de mate eu não consegui colocar, mano. Na verdade eu não consegui achar, mano. Ficou dois minutos procurando no salo e não achou. Mas, Skelder até que é legalzinho também, conquista pessoas, mano. Bora, galera. Eita, mano. Vamos ver se a partida vai ser legal que nem a outra, mano. Meu amigo. Ó, fecha aqui. Vampiro, sniper, apostador. Nossa, tem apostador, mano. Glutão, abelhinha, armador e médico. Sei lá, essas paradas tudo aí, mano. Legal que eu, mano, que eu falo tudo, né? Tá, é no 5. Não, não é nem no 5. Ah, é porque fecharam a porta, galera. Nossa, não acredito, mano. Fecharam a porta. Pronto, sabotei. GG. Podia ser o quê? Se fosse armador, eu estaria me ferrado lá, mas não era. Então, beleza. Fechei até a cantina lá, mano. Espero que tenha fechado. Porque senão o médico, mano, já vai mandar sal. É, reportaram. Dois corpichos. Bom, gente. Só peço que não reportem, porque tem médico na partida, viu, mano? Tá bom. Quem que é médico? Melhor não falar que tem apostador, né? Bora, galera. Vamos nessas que param. E essa medusa aqui é a abelhinha. Eu sei que a abelhinha, tipo, ela não pode ser apostada. Mas será que ela já entrou em alguém? Vamos ver, galera. Vamos ver se já entrou. Porque se tiver entrado, mano, aí deu ruim. É, já entrou, né? Não tô vendo nenhuma medusa aqui. Então, mano. Vamos tomar cuidado, né? Porque vai que a gente mata a pessoa. A gente nem sabe se vai sair uma abelhinha pra nos excusar, né? Então, vamos tomar cuidado, mano. Olha lá. Arrumaram a elétrica. Fechei. Mano. Pior que sabotaram de um jeito tão ruim, cara. Fechei tudo aqui, ó. Chitado. Mano. Precifou a abelhinha aqui perto, velho. Opa, médico. Mano. Beleza, velho. Mano, não acredito, galera. Não acredito, mano. Será que tem outro médico vindo, mano? Vamos ver, galera. Vamos ver. Nossa, mano. Ali é um lugar perfeito, basicamente. Vou sabotar de novo, ó. Se achar alguém aqui, ó. Toma salve, mano. Matou. Ah, o Lucas tá com a abelhinha, mano. Beleza, velho. Beleza, mano. Tá, o carenquinha não veio comigo. Que ódio. O Lucas tá com a abelhinha, mano. Beleza. Olha lá. Matou. Não, não tá, não. Mano. E agora? Mano, eu vou fechar a enfermaria. Porque não acabou ainda. Não é possível que não acabou, galera. Mano. Meu Deus, velho. Por que que não acabou? Mano. Vou ver se eu consigo matar mais alguém, galera. Não acho ninguém aqui. Entendeu? Vamos ver. Sabotou. Cadê a galera, mano? Será que estão tudo na Mad Bay? Revivendo o corpo? Essas paradas? Olha. Acabou. Acertei... Mano. Com certeza acabou. Olha, mano. Matou todo mundo, velho. Mano... Tá maluco, galera. Tá louco, mano. Pô, galera. Vou finalizando o vídeo por aqui, mano. Jogar de vampiro é muito bom, velho. Tá maluco, mano. O apostador matou... Mano. Pra ele ganhar MVP, ele matou quantos, velho? Tá maluco, mano. Enfim, galera. Espero que gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like. E é isso. Se inscreva pra mais vídeos. Eu espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço do Rigi. E falou. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri